Daí pessoal, beleza? Vídeo novo pra vocês, nesse vídeo eu vou estar mostrando qual o preço dos iPhones 6S Vou mostrar o iPhone 6S, o iPhone 5S e o iPhone normal, tá certo? Então se gostarem, não esqueçam, dê o seu like Valeu gente, até mais, tchau tchau Pra vocês quatro modelos, tá? Começando aqui pelo 5S, que ainda tem na venda Esse aqui é o 5S, todo mundo aí já deve conhecer o 5S, né? Aqui ó, 5S com 16GB Ele está, aqui esses preços, esqueçam, tá? Esses preços ali é pra quem vai pagar por mês Esse que é o preço dele, 548 dólares E o preço dele desbloqueado, tá bom gente? 5, é, se tá bloqueado, não, tá trancado aqui, não dá pra tirar ele pra mostrar Geralmente dá, mas não sei por que não tá dando Esse que é o iPhone 6, 16GB 598 dólares E esse 699, esquece Isso ali é por causa da operadora 598 dólares é o preço do iPhone 6 de 16GB Lembrando que se vocês querem saber Ah, quanto que é o de 32, quanto que é o de 64 Aumenta 100 dólares a mais Pro de 32, mais 100 dólares pro de 64 Mais 100 dólares pro de 128 Certo? Que tem o iPhone 6S Que o pessoal gosta bastante 6S, esqueçam também esse aqui Certo? O preço dele 698 dólares Mesma coisa, aumenta 100 Pra fazer, pra ter mais memória Entendeu? Então o iPhone 6S 16GB 16GB E 198 dólares Lembrando que tem locais que vendem mais em conta, tá bom? Aqui tem o iPhone 6S Plus Se fosse pra mim comprar um iPhone Eu compraria o iPhone Eu compraria o S Plus Porque ele é a tela grande Eu gosto da tela grande Então tá aqui Bonitaço iPhone 6S Plus De 16GB 798 dólares E esse aqui Todo mundo já conhece O iPhone, né? Esse aqui é o 6S Plus Que não sei se é bem comercializado aí no Brasil Tocou um erro ali Ah, beleza Voltou Tocou uma loucura Deu uma loucura aí É, deu uma loucurinha no bicho É, uma loucura, deu Mas enfim, gente Esse aqui é o preço dos iPhones Nos Estados Unidos Vou passar rapidão aqui de novo 5S 16GB 548 6 16GB 598 6S 16GB 698 6S Plus 798 Tá certo? Então é isso aí, pessoal Se gostou do vídeo Dê o like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva E se possível Compartilhe esse vídeo E não esqueça Se você ainda não está participando Do sorteio de 30 mil inscritos Eu vou estar deixando o link aí na descrição Você clica aí nele E participa do sorteio No dia 12 de agosto Tá certo? Não é um prêmio muito grande É um prêmio de 450 reais Mas tá lá pra vocês Valeu, gente Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau